Dicas da Fundação Procon no Shop Tour falando esta semana sobre aluguéis de carros. Olha só, algumas locadoras de veículos possibilitam ao consumidor alugar o carro sem a tarifa de proteção, o que obriga a ressarcir integralmente qualquer dano ocorrido durante o uso do veículo. Avalie bem se vale a pena correr um risco que pode se reverter em prejuízo para você na devolução do carro. Daqui a pouquinho tem mais dicas para você.